Galera, eu tô aqui ainda eufórico, eu vou fazer uma live por volta de 7 horas da noite, vocês fiquem todos ligados aí no YouTube, acompanhem os outros canais da Amigos aí, todo mundo que vocês estão acostumados a acompanhar, né? É Deco, é Zona Rubro Negra, é Flazueiro, é Urubucã, é todo mundo, acompanha a galera que já tá postando aí e depois vem no Paparazzo, às 7 horas. Eu pedi até pra Irene, a portuguesa, fazer os vídeos pra mim na entrevista lá, que eu não consigo, eu não consigo. Cara, esse cara aqui é sul-coreano. Fala, moçada, Mengo! Ele tá de manto, ele tá de manto. Aí, ó, ele viaja o mundo inteiro com o Flamengo e, cara, tava em Lima, esse cara virou Flamengo em 81. Isso, tava na Coreia do Sul, tá? Quando meus pais falaram que ia viajar pro Brasil e migrar pra lá, quando eu assisti o jogo do Flamengo, Liverpool, virei flamenguista daí em diante. Sou flamenguista antes de chegar no Brasil. E aí, pô, vamos ser campeão do mundo de novo, tamo na final. De novo, quase 38 anos. Olha a história desse cara, velho. 10 aniversário. Olha a história desse cara, o que foi esse jogo? O que foi esse jogo, mano? Porra. É Flamengo assim, né? Não tem jogo fácil, né? Porra, tem que fazer torcedor sofrer de coração mesmo, porra. Cara, eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu falei com ele quando tava saindo daqui. Quando o Flamengo faz um gol no segundo tempo e empata, a gente já sabe que vai ganhar, cara. Ah, tem certeza. Qualquer momento, puta, sabemos que vai surgir o segundo gol, o terceiro gol, tá? E aconteceu isso, tá? Por isso que eu adoro o Flamengo. Incrível, cara. Esse time é demais. E o Bruno Henrique, galera, eu vou falar sobre todos os detalhes pra vocês, tudo que aconteceu, por que que o Flamengo virou. Tem uma questão energética que o Flamengo virou. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu vou contar tudo pra vocês, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu bati na minha tatuagem e eu fiz um ritual que eu faço de troca camisa, de muda de lado. E aí, cara, quando o Flamengo faz o terceiro gol, o Bruno Henrique vem comemorar na minha frente, cara. Puta, demais. Ele comemora na minha frente, aí ele faz assim, ó. Ah, ele faz, né? Isso, contra a Vasco também fez esse mesmo gesto. E a gente já saindo do estádio, a gente aqui ouvindo o Galvão Bueno narrar. Galvão, você é um fenômeno, cara. Você tem que ser, cara. Você tem que ter uma estátua, velho. Você é um fenômeno. Galvão, você e Flamengo tem tudo a ver. O João Guilherme é fantástico também, mas o Galvão arrebentou, cara. O Galvão arrebentou. Cara, ele tem que ser ele, né? O Bruno Henrique. De cabeça! Olha o gol! Olha o gol, cara. E minha avó, cara. A minha avó comemorando em casa. Mandou o vídeo pra mim. Eu vou deixar vocês aqui com o vídeo também da minha avó agora. A família lá em casa comemorando. Cara, sensacional, gente. Que momento. Eu vivi isso. A gente viveu isso. Vocês estão aqui com a gente. No sábado vai ter outra emoção. Vai ser demais, cara. Vai ser repetético. Esse time é mágico, cara. Ele parece que primeiro tempo é aquela coisa. É início de competição. É uma nova competição. Demora a se encontrar. É estreia. É eliminatória. Estreia já eliminatória. Cara, pensa o seguinte. Em Copa do Mundo não tem time fácil mais. Mas a gente está jogando uma Copa do Mundo. O time dos caras é um time caro. Você vê que eles contrataram com o Ediá. Eles têm um time bom. E, cara, foi... Olha, vou dizer pra vocês. Emocionante, cara. É bem que Jorge Jesus falou que ia ser um jogo difícil. Porque ele conhece muito bem esse time. Tanto que ele que montou. Então... Só que, pô, exagerou um pouco, né, pô? Ai, meu coração. É, vingão. Demais, galera. Tamo junto. Daqui a pouco tem live Paparazzo Rubro Negro com vocês aí, tá bom? Sete horas. Sete horas. Aparece aí, gente. Tamo junto. É, é Flamengo. Isso é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.